Marfu Dizem que é remédio pra neurose Mas a bolsada acaba com os neurônios E com o tempo você passa E você esquece até, 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 até de você Tudo bem, bem, é que vem então É da natureza Mas não sou vestimentão Quem é criou? Não, 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 não Eu não brinco, não brinco Não brinco, não quer falar então E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, ah, a época eu vou fumar Eu não preciso nem dizer, eu sou nome popular Cannabis, ah, a época vamos fumar Então, bem, dó, raxixe Ou do canhama Nome originário árabe Que significa eva seca E daí, como é que é? Fogo na bomba Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Bebida, química, nada disso ameniza Pepiro fica na brisa Sem desarrumar Um, dois, passa a bola Ladrão quer fumar Um, dois, sem marcar Rapaziada firmeza Queima o seu e fica pampa Sem armas, sem drogas Pra começar Um rolê pela quebrada Pra clarear Cinquenta PMs nas ruas Prontos para embaçar É, o gamba é fogado Pode complicar Lhe forjar um doze Lhe fazer assinar Mas se passar batido Talvez um dezesseis no distrito Um dezesseis no distrito E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba DMC, FDS, não paga, não paga Comédia pra você Otários fatados que vão se fuder Se liga, se liga, não acha, já bola, já bola Se liga porque otário na nossa banca não cola Que fake, que fake, que fake ligeiro Porque nessa porra nós somos sempre Com certeza eles vão, eles vão enquadrar Pelo falso papelote eles vão te matar A polícia só existe para nos atormentar Com a química, com certeza eles vão se matar Uma bomba, duas bobas, não pega, não pega nada Homens crendo em todos os elementos amenizados 10 reais na periferia tem muito respeito E na hora do equado é só o cheiro É só o cheiro É só o cheiro Não tem flagante não, não tem flagante não Já polou, acendeu, virou com massa Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime Não deixa a palavra, não quer malandro Você tem que ser corrente, montar foda Pode vir parar, pode vir revistar O flagante já foi pra mente só pra amenizar Os puta farda explodiram a cabeça de raiva Enfiava mão no meu bolso, no meu saco e não achavam nada Não tem flagante não, não tem flagante não Já polou, acendeu, virou com massa Subiu pra cuca, fim do silêncio é menos crime Não deixa a bola, malandro, que é malandro Se eu pense que é corrente, montar com a vela E daí, como é que é? Fogo na bomba E daí, como é que é? Fogo na bomba Fogo na bomba Fogo na bomba MÚSICA 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 Muito bem, saiu da vida dos tiras São leis é que possam, são leis que atiram Muito bem, muito bem, saiu da vida dos tiras São leis é que possam, são leis que atiram E aí cachorrão E aí 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 Música Muito bem, saiu da vida dos dias São eles é que passam, são eles que atiram Muito bem, muito bem, saiu da vida dos dias São eles é que passam, são eles que atiram Música 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São eles é que passam, são eles que atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras Enquanto a Secretaria de Educação Pública E o Governo do Estado Não investirem em policiais qualificados E o impacto dos problemas relacionados Aos bairros da periferia Não terão uma solução A população já não aguenta mais A população dá muitas queixas E quer eficiência da polícia Fica aí a cobertura exclusiva Voltamos a qualquer momento Com mais informações Vai ser só assim Ei, 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 ei Let's get back on good Ei, ei, ei Ei, ei Ei, 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 ei Palgrafo Longo Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela num pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda, mano, você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada quem deve é que treme Chora, sofre, pede pra não morrer Na lei da cadeia é matar ou morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus ainda tenho família Tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano Na rua, no presídio, uma pá de mano Tenho 15 anos pra puxar de detenção Latrocínio na ficha de um ladrão Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Mãe, como anda lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Tá quebrada Dá um abraço bem forte nas crianças Mãe, como anda lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Como anda o Duda? Como anda o Flávio? Como anda o Minho, o Pixote, o Renato? Como anda os manos do João Paulo? Cadê o Keno? Estão todos em paz, tá valendo Veja só como que é este lugar Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui raramente se fala de amor Aqui constantemente é puro sofrimento e dor Desespero, ódio, vingança Aqui não tem criança, nem me ligo nas lembranças Um regime cruel interno Pra dentro do muro, verdadeiro inferno Treta toda hora no meu pavilhão Seguro, não, não é lugar de ladrão, não Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha família aqui Vindo me visitar 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 Meu filho vem correndo e me abraça Meu filho vem correndo e me abraça Todo dia na cela, eu mesmo digo Mas parar de pensar é impossível Em liberdade, fugir deste lugar Cadeia nunca mais, detenção nem pensar Lá em cima fica a minha janela A minha bíblia, a minha jega Eu devia ter pensado na hora Agora é tarde, parceiro é foda Eu lá com o revólver na mão Dentro da mansão Cara a cara com a vítima, o patrão Meu parceiro se aproxima e fala Acerta o dedo sem dó Maluco mete bala Cato o dinheiro e as joias que estão no cofre Carro ligado lá fora A gente sai no pinote Tudo certo na sequência, tudo combinado Plano bolado, tudo esquematizado Cena trágica, correria Imagine a minha agonia Aí a reação Mano, eu nem pensei Sangue e fio até a alma Eu boom, atirei Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meu filho Numa triste tarde de domingo Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Mas, oh Oh, oh Descarga a minha casa Dá um abraço bem forte nas crianças KEVIN Mar, hai Oh, oh Dar um abraço bem forte nas crianças Oh, oh Oh, oh Dá quebrada, dá um abraço bem forte nas crianças Dá quebrada, dá um abraço bem forte nas crianças Se inscreva no canal Se inscreva no canal A carruagem de fogo começa a viajar Você não pode ver, não pode ao menos tocar Na carruagem da morte todos vão ter que embarcar O seu destino é incerto, depende do condutor Pode subir ao céu ou queimar eternamente Fulano até que era gente, mas conduziu muito mal Pelo caminho do crime o destino é sempre fatal Caiu na cadeia então, difícil acreditar Quatro portões pra passar, um a um vão se fechar Não adianta tentar, não dá pra escapar Presídio de segurança máxima, resumindo é assim São guardas armadas por todos os lados, calibres pesados São apontados pra sua cabeça, noite e dia em fora os cães de guarda Treinados pra matar A cerca elétrica então É um abraço meu irmão O sonho estava acabando O pesadelo começando O mano quase chorando Chegou na porta do X Pediu licença pros manos Posso morar aqui Entrou de cabeça baixa Não disse uma palavra Fez um tempo de canto Depois chegou no fulano Já foi cerrando o cigarro Não conhecia as leis Na cadeia é assim Nada é de graça Ficou devendo Neguinho cobra Não tem perdão Não O mano estava selando Seu destino Sua sorte Começou sua viagem Na carruagem da morte A noite vem E o céu já veste seu luto Premeditando as desgraças Que acontecem na casa De detenção Parece inferno Mas não Nem o demônio Poderia ter seu reinado Aqui Na hora da cobrança O mano foi violado Não teve ideia Pra trocar Pediu Vai ter que pagar Muita maldade espalhada Por cada metro quadrado Segura a onda Quem pode Quem não puder Se sacode Mas um dia vem E a visita também O mano mal consegue andar Quase não pode falar Ele começa a chorar Ao ver a sua mãe Fez lembrar sua infância Desde criança Sonhava em jogar futebol E ser alguém na vida Mas esse tempo passou Como o horário de visita Que já estava no fim Na hora da despedida A dor bateu mais forte Quando seu mano lhe disse Que iria pro pagode O mano volta pro X Só ele e sua chega Todos detentos no sol Jogando um futebol A essa altura O fato já havia se espalhado Fulano tinha viado A mãe de cela do X Quando pia no raio Vai ser zoado sim Ele brincou com a sorte Agora segue viagem Na carruagem da morte Música Música Três meses de cadeia E nunca deu um rolê Vivia sempre jogado, largado, estirado Num canto da cela suja e fria De dia era um ané, de noite era Maria Noventa dias de gana, não recebeu mais visita Se transformou em um verme Não se sentia mais homem, só que era um ser humano E como todos tem o seu limite Sua consciência pesou, a parada é o seguinte Hoje eu vou dar um rolê, seja o que Deus quiser Logo na entrada do pátio, já foi travado na ideia Seu companheiro de cela ganhou o fato no ato Já colou na parada e mandou o seu recado Na mãe de cela do meu x, ninguém vai pôr a mão Já sacou uma faca, se atracou com um gatuno Só não sabia que o outro também estava armado Facada pra cá e pra lá Sangue jorrando pro alto Quando piou no raio Os homens da disciplina Já caminharam pra cima E acabaram com a festa Fulano pede o seguro e mudou de pavilhão Logo em seguida, meu irmão Rebelião no presídio Vários detentos fugindo Fulano estava no meio Passou primeiro o portão Segundo também passou Terceiro já vem chegando E a liberdade vem se aproximando Mas de repente o incidente Uma rajada nas costas Ratatatá e o mano para de sonhar Isso é como se fosse um baseado no fim As marcas ficam nas pontas dos dedos Mas estas marcas ficaram no seu corpo inteiro Agora pense e reflita Não vá no embalo do crime Se distancie das drogas pra não partir muito cedo Na carruagem da morte Música Música Se inscreva no canal 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 Eu já Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Pode crer E aí Nem me conhece E aí 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 E aí